Quando Cristo expirou Eu posso de contar as maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente Com as pessoas Liberdade não é só andar nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Venha o seu carro, bom, a sua casa Sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em agosto e insonidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Eu liberto Aleluia Aleluia Eu só quero o nosso bem Só quero o nosso bem Hoje sou livre Oh, 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 oh Eu liberto Para sempre Amém Amém Tá na hora vivo Vem agora desfrutar Jesus tira a tua algema E Ele quer te libertar Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Hoje estou livre Hoje estou livre Eu me perco Para sempre Amém 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 O que está acontecendo É o que na Bíblia está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Quero salvar Quero salvar você Amém Amém Para sempre Amém 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 Agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Doar sofrer Procurando Uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a ele E vamos juntos cantar Aleluia! 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 Ele é um soberano como um dele não há Aleluia! 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh! Aleluia! 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 Ele é um soberano como um dele não há Oh! Aleluia! 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 Ele é um soberano como um dele não há Ojol! Aleluia, aleluia, aleluia Venha, vamos juntos pra ele cantar Venha, comigo em vamos juntos cantar Venha, comigo em vamos juntos cantar Venha, comigo em vamos juntos cantar Aleluia Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegue chegar à luz Tu vais vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus No sangue De Jesus Há poder Há poder No sangue De Jesus Há poder Sangue carmesse Purificador Sangue puro É puro, sim No sangue De Jesus Há poder Não temas A tempestade Vai se acalmar Confia Dentro do barco Jesus está Tu vais Vencer 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 Com Deus Vencer Clama agora Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus No sangue No sangue de Jesus Há poder No sangue de Jesus Há poder No sangue de Jesus Há poder No sangue de Jesus 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 Há poder No sangue de Jesus Sangue puro, é puro ser No sangue de Jesus a poder Sangue camési, purificador Sangue puro, é puro ser No sangue de Jesus a poder A poder Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que está vazado Em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus Está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que está vazado Em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus Está aqui Quem está fraco Sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Com a brasa do altar Quem da glória está sentindo O poder de Deus É o Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui Está aqui Todo mal que está vazado E em alto o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus Está aqui E em alto o corpo já saiu 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 Deus, eu vou orar Vou te pedir pra me guardar Deus, eu nada sou Vem meu Senhor me ajudar Quero vencer tudo aqui Com teu poder Deus, o mundo é mau Quero impedir nossas ações As tuas mãos podem agir Pra eu vencer Se o inimigo me cerca vai se arrepender E se o vento soltar Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo ele vai ver Vou vencer O meu Deus não perde nunca Ele é campeão Eu só glorifico e trago tudo em suas mãos Muitos anos pra vencer O Deus já ordenou É o Senhor É o Senhor Cante o hino de vitória O meu Deus não perdeu Ele é o Senhor Nunca perdeu Nunca perdeu É vencedor Se alegre Tua bênção Tua bênção Cante o hino de vitória Ninguém toma Deus te entregou Deus te entregou Ele é o Senhor Ele é o Senhor Cante um beijo de vitória Comemore, dá um glória Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Ele é o Senhor Todo crente espera um dia Está na Nova Jerusalém E cantar naquele grande coral Na Nova Jerusalém Tem descanso preparado pra nós Na Nova Jerusalém Tem o trono do Cordeiro também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Sofrimento e doenças não tem Na Nova Jerusalém Abraçar Jesus e dizer tudo bem Na Nova Jerusalém Sem a humildade Sem a humildade não entra ninguém Na Nova Jerusalém Quero ver você cantando também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém 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 Nunca mais vou ver o crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Tenho liberdade, sempre estou sorrindo sim Vivo feliz Eu tenho motivo, é assim que eu vivo sim Ser feliz Deus na minha vida deu força querida sim Quero louvar O seu filho amado foi crucificado sim Pra me salvar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dê-me falar Oh, 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 oh Vem para Jesus Gosta de louvores, cura as tuas dores, sim, pode curar Não fique tristonho, venha ser grisonho, vem se alegrar A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dele falar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No Trombone Sális Martins Todos exaltando ao único Deus A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz, é diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o velho e não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado a sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o velho e não há Aleluia, 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 aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o velho e não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o velho e não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha, vamos juntos a ele cantar Venha, comigo vamos juntos cantar Venha, comigo vamos juntos cantar Venha, comigo vamos juntos cantar Oh, aleluia Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou só que ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha, 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 venha correndo Presta a luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro valer O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou só ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé O homem sofre porque quer Viver alegre e confiante nas promessas Viver com o Consolador na luz Nascer da água e do Espírito Andar pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida é assim A minha vida é assim cantando sempre é Deus A nossa graça vem do alto é paz perfeita Sem restrição Sem restrições Porque quem comanda é o Senhor Jesus Jesus é o dono da verdade Jesus nos dá felicidade Jesus tem toda autoridade Jesus repreende a maldade Viver alegre e confiante nas promessas Viver com o Consolador na luz Nascer da água e do Espírito Andar pra sempre ao lado do Senhor Jesus Viver com o Consolador na luz 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 Aleluia Jesus É o dono da verdade Jesus Tem toda autoridade Jesus Nos dá felicidade Jesus Reprende a maldade Todos exaltando ao único Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh Aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Oh Aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Aleluia 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 Venha Venha comigo e vamos juntos cantar Aleluia 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 Oh, aleluia, 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 venha comigo e vamos juntos cantar, oh, aleluia, 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 ele é um soberano como o velhino, oh, aleluia, 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 venha. Vamos juntos a ele cantar, oh, aleluia, venha comigo e vamos juntos cantar, oh, aleluia, 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 aleluia Deus tem feito grande obra Quanto à glorificação Não duvido, tem aqui muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está doçado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como de fogo aqui descer E toda igreja revestida E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O anjo de Deus está aqui. Quem está fraco sinta agora, Esse anjo a tocar, Em seus lábios, Como a brasa do altar. Quem da glória está sentindo, O poder de Deus fluir, É o Espírito de Deus, Que está aqui. O Espírito de Deus, Que está aqui. O Espírito de Deus, Que está aqui. Vejo línguas repartidas, Com tudo e fogo aqui descer, E toda a igreja está revestida, E toda a igreja de poder. Aleluia! O Espírito de Deus, Está aqui. O Espírito de Deus, Está aqui. Todo mal que estava lançado, Que não do corpo já saiu, Porque o Espírito de Deus, Está aqui. Necessito de ver sua glória em mim, Quero ser o teu servo, Senhor. Eu te amo, Te quero, Preciso de ti, Te adoro, Meu Salvador. Quero ver seu Espírito, Operando em mim, Ter contigo plena comunhão. Sem a tua presença, Eu posso morrer, Pois é meu todo o teu querer. Aleluia! Aleluia! Glória ao reino dos reis, Aleluia! Tudo por mim Ele fez, Aleluia! Glória ao reino dos reis, Aleluia! 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 Tudo por mim Ele fez, Tudo por mim Ele fez, Aleluia! Eu já errei demais, O Senhor perdoou, Não mereço contigo viver, Tua misericórdia é grande, Senhor. Te adoro, Eu nunca quis servir nesse mundo cruel, Foi preciso, Senhor, me buscar, Me tirar desse mundo, E a te trazer, Hoje é meu todo o Teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim Ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim Ele fez Tudo por mim Ele fez Tudo por mim Ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, glória ao reino dos reis Não sou de brincadeira Vendo qualquer barreira Eu sou a luz Não sou de brincadeira Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei falar de mim Fazer Vejo qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave no inverno em minha mão Desafio toda treva Contra mim Sou presídio Sou um bem Eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas Lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o tente está abrigado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave do inferno Em minha mão Desafio toda treva Contra mim Sou princípio Sou um meio Sou um fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas Lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o tente está abrigado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas Confie em mim Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Há um sonho em meu coração Há um desejo Para se cumprir É difícil Mas eu vou conseguir Vou lutar Eu jamais Vou desistir O que me espera É lindo demais Um paraíso Um paraíso De glória e paz Muitos anjos Cantando ali Junto a eles Eu vou cantar assim Que lindo cantar no grande coral Que lindo ruas de ouro e cristal Que lindo vou abraçar meu Jesus Que lindo é a cidade de luz Eu também quero subir pra morar Nesta cidade eu vou habitar Pra chegar ali eu tenho que lutar Vai valer a pena quando eu lá chegar Todos de branco cantando ao Senhor Que veio ao mundo por mim se entregou Ao terceiro dia a morte ele venceu Pelos meus pecados foi que ele morreu Que lindo cantar no grande coral Que lindo ruas de ouro e cristal Que lindo vou abraçar meu Jesus Que lindo é a cidade de luz Lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com galúnias de perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar O inimigo zampar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zampar de mim Eu não vou mais deixar O inimigo zampar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou, não, 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 não. Eu não vou mais deixar, o inimigo não vai temer. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça, o abismo sem fim. Loucuras, tristezas, eram partes de mim. No eterno, no eterno, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça, o abismo sem fim. Que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo, e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estou bem. Eu hoje estou bem, mas já estou bem, mas já estou bem, mas já estou bem. Eu hoje estou bem, mas já estou bem, mas já estou bem, mas já estou bem. Amigo, ouça agora nesse hino, o que vou dizer. Jesus é o único amigo, e quer salvar você. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim, e estendeu a mão. Quero ouvir vocês, vai. Eu hoje estou bem, mas já estou bem, mas já estou bem. Eu sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Eu sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei. Tristezas e desilusão, foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que nunca é um bairro, alguém morreu por mim. Eu aceitei você, sou feliz, por isso eu canto hoje assim. Como é que eu canto hoje? Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Seu braço me conduz. Queres também ser feliz. Seu braço me conduz. Seu braço me conduz. Seu braço me conduz. Chegavam em meu lar Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande Redentor Eu hoje canto, sou feliz Ele é meu salvador Salvador Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me contos Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz assim? Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Oh, no Oh, no Oh, no Diga assim comigo Oh, Glória Oh, Glória Tá fraco Vai Oh, Glória Despedindo Eu sinto o amor de Deus em mim Eu canto louvo a Deus sempre assim Ele é rei Ele é meu lado, tá sempre comigo Eu clamo, Ele ouve, dá prazer Eu chamo, Ele responde, tudo vê É Jesus Vive a meu lado, tá sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu escudo Livra-me, é o Senhor É poderoso, tá sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus levanta a voz e vai cessar É o Senhor É poderoso, tá sempre comigo Tenho um amigo Não sou do mundo Sou de Deus Deus, Deus, Deus Oh, oh Já fui comprado Pelo céu Tenho um amigo, cante comigo Tenho um amigo Morreu na cruz Morreu na cruz E a Ele, Deus, Deus Oh, oh Glória Oh, 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 oh Aleluia É poderoso O Senhor Oh, 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 oh Glória Oh, 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 oh Cantando hosanas A Ele dou Glória 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 Oh, 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 oh Glória Oh, 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 oh Glória Glória Oh, 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 oh Glória Oh, 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 oh Glória Glória, aleluia, para sempre A Ele dou, só vocês A quem? De quem? Glória, aleluia, para sempre A Ele dou Glória, aleluia, sim é o Cordeiro do Senhor Glória, aleluia, cantando os anas a Ele dou Glória, aleluia, aleluia, aleluia Glória, aleluia, aleluia Glória, aleluia, aleluia Glória, aleluia, aleluia, aleluia Glória, aleluia, 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 aleluia Tem fogo aqui, irmão, tem fogo aí, irmão, tem fogo santo dentro da congregação, da glória a Deus, irmão, exalte a Deus, irmão, tem muito fogo, fogo santo de Sião. A minha vida é essa, cantando todo dia, mas eu canto muito alegre, Jesus me dá muita alegria, amanhã é em lá em Goiás, mas hoje eu canto feliz aqui, já ganhei o dedé pra Cristo, agora eu vou ganhar o Didi. Tem fogo aqui, irmão, tem fogo aí, irmão, tem fogo santo dentro da congregação, da glória a Deus, irmão, exalte a Deus, irmão, tem muito fogo, fogo santo de Sião. A Bíblia diz que Herodes padeceu, morreu comido de bicho, bem feito, porque não deu glória a Deus, crente Herodes, lá no céu não entra não, o trono de Deus é fogo, muito fogo em Sião. Tem fogo aqui, irmão, tem fogo aí, irmão, tem fogo santo dentro da congregação, da glória a Deus, irmão, exalte a Deus, irmão, tem muito fogo, fogo santo de Sião. Um, dois, três. Meu Deus É forte e tremendo Poderoso Magnífico em poder Para sempre seja Louvado o Seu nome Majestade 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 Divina Divina Senhor Terra e Céu Sou eu E o trono de poder Para sempre Sou eu Pep Mudeste Mudaste o meu viver Mudaste o meu viver Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu, Deus As nações As nações, irão Te adorar Tu és Rei e Senhor do Universo Honra e glória a Ti, Senhor Honra e glória a Ti Senhor e céu São Deus Trono de poder É para sempre São Deus Mudaste o meu viver Meu Deus Meu Deus As nações As nações irão Te adorar Todos os joelhos se deblarão diante Dele Tu és Rei Senhor do Universo Honra e glória a Ti, Senhor Honra e glória a Ti, Senhor Honra e glória a Ti Senhor do Universo Senhor do Universo Senhor do Universo Glória a Ti, Senhor do Universo hora Amém. 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 Amém.